Vamos lá, corrida! 3, 2, 1, vai! Uhul! Quem será que vai vencer a corrida? Comenta aí embaixo, hein? Se vai ser uma aranha. Ui, tem uma mulher morta na rua. Cuidado, galera! Uhul! Nossa, que isso! Filha, você tá em segundo, filha! Uhul! Ah, Mario, bate! Nossa, esse cara até que é bom! Ai! Eu também bati! Vocês são podres? Ai, droga! Eu bati também! Você é podre! Muito podre! Ah! O meu de papai! Eu me fico entalada! Eu vou vencer! Não vai, não! Não vai, a maninha já tá ganhando! Eu que tô vencendo! Que isso? Não, não tem ninguém... Estou tirando sua atenção, gofim! Aí, filha! Cheguei! Cheguei no pira, hein? Papai, você tá na minha frente! Cheguei! Eu te alcançei, papai! Eu te alcançei! Yeah! Eu sou o vencedor dessa turma! Eita! Ah! Papai, por que você fez isso? Filha, eu só fiz uma brincadeira! Porque, olha só... Não! Eu estou sendo batido! Eu ganhei! Ai, tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo, rapaziada! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Olha só! Olha só! Papai! Hoje... Fala, filho! O que você quer dizer? Não! Pode falar! Pode falar, papai! Olha só! Hoje... Nós temos que tomar cuidado! Porque sabe quem está solto por essa cidade aqui? Não! Quem? Nem me imagino! Esquibe de toilet! Mais uma vez! Ah! Papai! O Esquibe de novo! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Fala, filha! Papai, eu queria muito ter um Esquibe de Toilet! De presente? Você tá maluca? Aham! Porque eu acho ele muito legal! Ih! Você me dá um... Vai virar bruxinha! Ela vai virar bruxa, papai! Olha só! Esse é o aniversário! Pera, pera! Deixa eu te falar uma coisa! Eu já ouvi falar que não é nada fácil capturar um... É, filha! Mas olha só! É seu aniversário! É seu aniversário! Bruxa! 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 Olha só, filha! É seu aniversário! Então o papai vai te ajudar a caçar uns Esquibe de Toilet lá na floresta! Tá bom? É! Pó! Você é o melhor pai do mundo! E você é o pior irmão do mundo! Ah, cachorro! Tão cheiro! Tão cheiro! Tão cheiro! Tão cheiro! Tão cheiro! Tão cheiro! Ele deixou o dengarro! Vamos lá então adotar o nosso Esquibe de Toilet! Tá, filha! Chegamos aqui na floresta e essa é a floresta onde o Esquibe de Toilet fica alucinágeno! A gente precisa tomar muito cuidado... Aaaaaaaaaaaaaaah! Meu Deus! Olha ele ali! Nossa! Corre! Corre, filha! Corre! Corre! Corre dele! Ele vai matar a gente! Meu Deus! Pula aqui, filha! Pula aqui, filha! Pula! Eu vou te pegar, aranha! Agora eu vou ficar com essa garotinha aqui em cima! Nossa, ainda bem, ainda bem Nossa, o bicho não sumiu ainda Meu Deus do céu Ele tá aqui, cadê minha filha? Filha, você apurrou Corre, filha, corre, filha Tá, vamos espionar ele Ai, 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 tropecei Tá, olha só, tem que tomar cuidado A única fraqueza desse bicho é isso aqui, ó O que é? Bazuca Se eu der um tiro assim nele Ele tá aqui Ele tá em cima Embaixo, do lado esquerdo e direita Olha o papai Nossa, é muito difícil Toma Ué, eu acertei Eu acertei nele, filha E ele não Aqui, toma Deixa eu falar Uma cabeça já foi, agora vai virar duas Não, 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 não é pra esquecer ele Eu quero ele de decoração Nenê Ué Ué Vocês acabam de liberar o poder Da conquista do esquibre O seu irmão virou ele Olha a vozinha do seu irmão Aham Eu, papai Estava controlando vocês Porque eu nunca fui seu irmão Seu irmão tá preso numa jaula E eu era esquibre esse tempo todo Vem aqui Vocês nunca vão chamar o seu irmão Não, filha Chamar o seu irmão de volta Ele foi pra sempre perdido Nas profundezas do cocô Porque eu adoro merda Viu, filha Como ele fala pra caralho Agora que aquele bandido veio aqui E falou um monte de asneira Vamos fazer a boa, então Vamos pegar aqui a minha bazuca A gente tem que atordoar ele Pra ele voltar a ser o seu irmãozinho Se bem que ele falou Que o seu irmão foi preso E que aquele ali É um impostor A gente vai ter que ir lá no esconderijo Do esquibre de toilet Ver se a gente encontra a jaula Com o seu irmão, então Provavelmente ele deve estar lá Bora Vamos Filha, chegamos aqui, ó Esse aqui é o esconderijo Do esquibre de toilet, parece E a gente vai ter que rastrear Pra ver se tem Alguém preso na jaula Que no caso deve ser o seu irmão Tá bom? Então toma cuidado Deixa eu hackear aqui A fechadura Aqui Pronto Aqui, podemos entrar Ele não vai ver a gente Fique quieto Eu preciso encontrar Onde eu guardei aquele garoto Eu não lembro onde ele está Ah, eu acho que é por aqui Vamos seguindo ele Vamos seguindo ele A portinha da minha casa Abre Calma aí Ele vai ficar quieto Vamos lá Aqui, acho que ele entrou aqui, né Deixa eu botar aqui Fazer o mesmo barulhinho dele Ai Fui, 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 fui Cuidado, cuidado, cuidado Cadê aquele garoto? Já prendi meu irmão ali Olha É o irmão dele Filha O irmão dele está preso na jaula Onde é que você tirou a ideia De que você queria isso de estimação? Ah, papai Eu acho que eu mudei de ideia Você tem toda a razão Onde que eu estava na minha cabecinha? Nunca que você vai ter esse bicho de estimação Agora vamos descer aqui Que o seu irmão deve estar aqui embaixo É o único lugar onde ele deve estar Tiriririr Garoto preso aqui Calado Eu te joguei Com o espectro do Cocô maldito E você está paralisado A gente vai ter que fazer a boa então, maninha E eu vou deixar com você para fazer isso Você vai pegar a bazuca E dar um tirambaço na cabeça Nas três cabeças dele Caramba Calma Não, filho Olha o que você fez com seu irmão Ah, não A roupa dele é antifogo Ele vai ficar em pé Vamos ver Que isso Aí, ele está melhor já Está melhor já Oh, maninha Obrigado por me salvar E me queimar ao mesmo tempo, né? Ah, você É você É contra fogo, maninha Papai, olha só Eu queria pedir perdão Para a minha família Porque às vezes Eu tive umas ideias Meio loucas, né? E o papai Colocou sentido na minha cabeça Por isso que eu amo meu pai É verdade, filha Não bate na sua irmã, garoto Você tem que aprender Você tem que aprender Olha só Agora nós vamos fazer Mais uma corrida Que vai ser de helicóptero Vamos lá Tchau, pessoal Espero que vocês tenham se divertido Nesse vídeo Tchau Tchau Tchau